Para fechar a dobradinha da noite, o cantor Léo Santana foi a Itapaiana, também no estado de Sergipe, e subiu ao palco no evento Vibe do Luau. Fique agora com os melhores momentos de mais um show do gigante. Fique agora com os melhores momentos de mais um show do gigante. Fique agora com os melhores momentos de mais um show do gigante. Fique agora com os melhores momentos de mais um show do gigante. Fique agora com os melhores momentos de mais um show do gigante. Que saudade eu estava de vocês, povo Sérgio Brown. Que saudade eu estava dessa energia, dessa vibe. Já que estamos nesse clima e pelo visto, a gente vai acontecer juntos aqui, né? Vamos lá 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 Vamos lá